Eu não preciso dizer o quão significativo é tomar posse ontem aqui na Federal e hoje falar para essa plateia que é assustadora. Todas as minhas referências teóricas e afetivas estão aqui, mas eu queria agradecer muito o convite, falar com o Dieter, o professor Peguraro é uma honra muito grande e nessa plateia qualificadíssima, nesse momento tão significativo, que parece que acabou um exílio de cinco anos, num limbo acadêmico que eu me encontrava depois de um processo doloroso que muitos de vocês conhecem. Eu preparei um texto de algumas questões que me preocupam muito hoje. Na realidade, começou essas preocupações já no projeto de pós-doc com o professor Pavarini ano passado, frequentando durante quatro meses a biblioteca do professor Barata, aos cuidados do professor Pavarini, eu tive o prazer de poder retomar inúmeros textos fundacionais da criminologia crítica e depois, a partir de um encontro um pouco inusitado com alguns autores menores, levando em consideração o porte de Adorno, Horkheim e Benjamin da escola de Frankfurt, trabalhar num outro projeto de pós-doc, o professor Tim de Souza. Então, esse meu texto, ele está dentro desse contexto. Eu vou ler, vou permitir ler. O texto ficou muito grande, eu comecei a cortar depois que eu terminei e vou combinar com a Júlia, que ela me avisa, quando eu tiver o meu tempo encerrado, que eu paro, porque eu não consegui fazer os cortes que eu achei que seriam possíveis. Esse texto se intitula A Crítica Criminológica que Não Teme Dizer Seu Nome, ou A Racionalidade que Sustenta a Esquerda Gerencialista. Ele está dividido em quatro partes. A primeira se chama A Urgência da Crítica e os Direitos Humanos, a segunda, Retorno a Marx, a terceira, Razão Ardilosa e Esquerda Gerencialista, e a quarta parte, que seria uma indagação, o que é o inegociável para a criminologia crítica. Inicio, então, a minha leitura. A viragem paradigmática realizada pelo rotulacionismo e o consequente salto qualitativo na análise dos processos de criminalização proporcionado pela criminologia crítica, constituem-se como dois momentos decisivos para a desconstrução do saber criminológico de corte positivista, que nasceu associado à psiquiatrização do delito e que, ao longo do século passado, se infiltrou nas agências penais e nas instituições acadêmicas, constituindo-se no discurso da criminologia oficial. A partir das décadas de 70 e 80, a projeção do saber criminológico crítico em ações transformadoras da realidade da criminalização seletiva, típica dos modelos capitalistas de exclusão social, possibilitou a emergência das políticas criminais alternativas. Em razão do substrato marxista de fundamentação política e teórica da criminologia crítica e da projeção dos seus postulados em práticas político-criminais voltadas à transformação da sociedade e à emancipação humana, foi possível designar esta tendência criminológica como uma criminologia da praxis, praxis pensada, logicamente, a partir do sentido proposto por Engels e Marx nas teses sobre Feuerbach. Conforme aponta Leandro Konder, a praxis consiste em uma atividade revolucionária, subversiva, questionadora e inovadora, uma expressão extremamente sugestiva, crítico-prática. A praxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, modificando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-se a si mesmos. É a ação que, para aprofundar de maneira mais consequente, precisa da reflexão, do auto-questionamento, da teoria. E é a teoria que remete à ação e que enfrenta o desafio de verificar os seus acertos e desacertos, cotejando-os com a prática. Fecho aspas. Nesse registro de um pensamento criminológico construído a partir da tradição teórica do marxismo, e exatamente por isso crítico, direcionado à desconstrução de saberes ortodoxos que pressupõem fatos históricos, crime à pena, por exemplo, que pressupõem como fatos históricos fenômenos que deveriam explicar e, em consequência, reduzem a vida humana à condição de objeto, foram projetadas como discursos político-criminais, intervenções como os discursos do abolicionismo, do minimalismo, do garantismo, do realismo de esquerda, do realismo marginal e do uso alternativo do direito penal. Na confluência entre a perspectiva rotulacionista e a tradição marxista da sociologia do conflito, a criminologia crítica, em sua primeira fase, apresentou uma espécie de pauta negativa, desconstrutora da forma mentes inquisitória que rege a criminologia ortodoxa e que se proliferou nos discursos das ciências criminais. E nas práticas institucionais. É na agenda positiva, porém, que os postulados teóricos ingressam no campo de disputa das políticas públicas, notadamente a partir do momento em que as esquerdas chegam ao poder. O presente ensaio procura ampliar o campo de visão sobre essa tensão ou esse desconforto que representa, aspas, as aventuras e desventuras de um criminólogo crítico no exercício do controle penal, conforme antecipado há 15 anos, já no clássico relato da professora Lola Niar de Castro. Penso que esse exercício teórico, baseado na literatura e na experiência de criminólogos críticos no poder, e no Brasil, a referência primeira é a experiência de Nilo Batista no segundo governo de Linel Brizola, no Rio de Janeiro, de 91 a 94, é extremamente necessária para repensarmos o papel das políticas de esquerda no enfrentamento das graves e sistemáticas violações dos direitos humanos produzidos nas agências do Estado. Nesse ponto, creio fundamental retomar a indagação proposta por Becker no seminal artigo Who Sides Are On?, de 67, talvez reelaborando a interrogação e, através de uma licença poético-acadêmica, subverter a tradução para do lado de quem estamos, nessa tensão sempre presente entre as práticas de governo e a proteção das pessoas. Becker publica o artigo como uma espécie de resposta à acusação de que a teoria do rotulacionismo apresentaria leituras parciais dos problemas de investigação, sobretudo pela tendência de os resultados de pesquisa apresentados pelos teóricos do labeling serem frequentemente interpretados como manifestos de defesa daqueles que perturbavam a ordem. Nesse ponto, o texto de Becker antecipa o debate proposto por Herman e Julius Wenninger em defensores da ordem ou guardiães dos direitos humanos, atualizado e domesticado no Brasil por Marcelo Maiora e Mariana Garcia, orientados pela professora Vera Andrade, no artigo Criminologia Crítica na Encruzilhada da Dominação e da Transformação Social, publicado em 2013. O problema é conhecido, mas desde o meu ponto de vista está longe de ser esgotado. Creio, portanto, urgente a retomada da questão desde as suas fundações, sobretudo a partir de dois eventos recentes e muito significativos, as jornadas de junho de 2013 e as eleições presidenciais de 2014. No atual momento, tendo a pensar que as respostas sobre o direcionamento das políticas criminais alternativas, sobre os limites e as impossibilidades de uma atuação concreta em defesa dos direitos humanos, desde dentro das instituições, pressupõe uma clareza em relação ao de que lado estamos. Ou, melhor, do lado de quem estamos. Conforme trabalhado em outro momento, dentre os temas que envolvem a questão, as imagens e as percepções da violência produzida pelas agências do sistema penal são decisivas para essa escolha do lado. Ou seja, uma dicotomia entre a percepção da violência institucional como estrutural ou como conjuntural. Se a percepção da violência produzida nas e pelas instituições de controle é inerente à prática do sistema penal, ou seja, uma violência estrutural, qualquer atuação, mesmo orientada por uma perspectiva crítica, não produziria outro efeito senão o da sua relegitimação, situação que indicaria a necessidade de o criminólogo crítico desocupar esses espaços e, desde fora, potencializar sua crítica negativa e propor formas alternativas não penais de resolução de conflitos. O legado abolicionista, por exemplo, penso, reflete muito essa postura. Em sentido oposto, afirmar o seu caráter conjuntural permitiria um exercício direto nas agências punitivas de forma a propor estratégias redutoras sem que estas ações implicassem em recapacitar o poder punitivo. Segundo tópico, retorno a Marx. A apropriação do marxismo pela criminologia não foi isenta da incorporação dos seus problemas. Trata-se algo natural em decorrência da transposição de um pensamento complexo, o marxismo, para um campo muito específico de saber que é a criminologia. Assim, é notório que a transposição desse corpo teórico para um campo relativamente intocado, que não havia sido objeto específico de exploração, produziu lacunas e contradições. Desde os primeiros trabalhos de intersecção entre criminologia e marxismo, na tentativa de construção de um modelo criminológico radical, o Alton Taylor e Young, em 73 e 75, Lira Filho, em 72, Cirino dos Santos, em 81, é consenso que Marx em nenhum momento pensou de forma sistemática as questões criminal e penal. Mas apesar dos problemas epistemológicos, apesar dos problemas no campo epistemológico, e tendo presente que as análises marxianas sobre o campo penal e criminológico terem sido laterais e voltado à compreensão de problemas pontuais, penso ser possível afirmar que essa situação não impediu inúmeros avanços na compreensão dos fenômenos que envolvem o crime, a pena e os processos de criminalização. Pelo contrário. Isso porque sempre coube à tradição marxista atualizar o debate, suprir as lacunas e dissolver as contradições próprias dessa intersecção. Não por outro motivo, a partir das décadas de 70 e 80, temas que tradicionalmente escaparam às análises marxistas foram incorporados como problemas e inseridos no debate criminológico crítico, como as questões ambientais, raciais e de gênero. Exatamente por isso, Michel Lévy, ao discutir a necessidade de um retorno a Marx, afirma ser necessário, aspas, nos livrarmos da ilusão de encontrar nele, Marx, a resposta para todos os problemas. Ou pior ainda, sustentar a crença de que não há nada para questionar ou criticar no corpus complexo e, por vezes, contraditório dos seus escritos. Muitas questões decisivas, como a destruição do meio ambiente pelo crescimento das forças produtivas, as formas de opressão não classistas, gênero e étnicas, por exemplo. A influência das regras éticas universais e os direitos humanos, a luta das nações e das culturas não europeias contra a dominação ocidental estão ausentes ou são tratadas de modo inadequado em seus escritos. As novas questões, em grande medida relativa aos direitos civis, que foram tematizadas desde a década de 60, a partir dos anos 80, abriram espaços para requalificar a criminologia crítica, é o caso emblemático da criminologia feminista e do salto que dará posteriormente com a criminologia queer. Parece necessário, portanto, reafirmar a radicalidade do discurso em um momento no qual inúmeros atores e intelectuais que, tradicionalmente, auto-intitularam-se críticos, assumidamente afirmam estar superado o discurso, notadamente em razão do ingresso da esquerda na gestão do controle social, sobretudo no campo, sobretudo aqueles que atuam no campo da segurança pública. A necessidade da criminologia crítica se faz presente, sobretudo, em decorrência do nível insuportável de violação sistemática dos direitos humanos pelas agências do sistema penal na realidade do capitalismo periférico. Sem esquecer que, sobretudo no Brasil contemporâneo, muitas agências do sistema penal são gerenciadas por, não sei se é possível dizer, ex-criminólogos críticos que entendem admissível relativizar o discurso e atuar na reserva do possível em nome da governabilidade. Assim, conforme ensina Ricardo Tim de Souza, aspas, em um tempo de absoluta urgência como o nosso, um tempo em crise ou em uma crise feita a tempo, é absolutamente necessária a retomada incisiva do cerne crítico da própria ideia de crítica. Terceiro capítulo, terceiro ponto, razão vulgar, razão ardilosa e esquerda gerencialista. Uma das questões fundamentais nesse processo de reversibilidade do atuar criminológico, da defesa dos direitos humanos para a gestão da ordem, é compreender a lógica que move aquilo que Ricardo Tim de Souza denomina razão ardilosa, o que significa compreender os argumentos que legitimam a violência. Segundo Tim de Souza, existe uma racionalidade que a expressão medíocre de um viver por inércia. Denominada razão vulgar, aspas, é esta razão indiferente de cada dia, na qual todas as violências se combinam com a anestesia advinda da massa obtusa de acontecimentos que se precipitam. Pela razão vulgar, transformam-se insignificâncias em relevâncias e se retira da relevância seu significado, sua singularidade inofensibilizando-a, suporta-se o insuportável, fecha aspas, em sentido etimológico, razão idiota, em sentido político, razão servil, em sentido político, criminal e criminológico, razão punitivista. Aspas, é a razão pequeno-burguesa por excelência, com pudores de pensar além do seu lugar, pois aprendeu muito cedo que pensar é perigoso, mas é cheia de razões, embora seu objetivo único seja transformar qualidades em quantidades, pois estas últimas são previsíveis e calculáveis. No entanto, essa razão vulgar, que emerge no cotidiano do senso comum hegemônico, através do apoio explícito à violência genocida do sistema penal e à anulação de qualquer diversidade, estou vendo o nosso deputado Bolsonaro, é sustentada, e aqui eu creio que é o interessante, é sustentada por uma razão ardilosa, dotada de alta credibilidade acadêmica, intelectual e política. Totalmente diversa da expressão da violência bruta que caracteriza a razão vulgar, a razão ardilosa opera habilmente na tarefa de justificação do injustificável, de legitimação do ilegitimável, não por outra razão, no campo criminológico, o atual discurso gerencialista, reflexo de uma ardilosa razão atuarial, em homenagem ao Dieter, abdica sem pudores do idealismo ressocializador e justifica, a partir de parâmetros de razoabilidade, o encarceramento massivo como instrumento de contenção de grupos e de pessoas indesejáveis. Marcelo Maiora e Mariana Garcia percebem, precisamente, esse entrelaçamento entre as racionalidades vulgar e ardilosa ao demonstrar como a ralé, Jessé de Souza, constitui, na atualidade, uma classe descartável de corpos matáveis. A imagem apresentada pelos autores é dolorosamente explicativa do processo de descarte social desses indesejáveis. É importante esclarecer que a insensibilidade das classes incluídas, incluindo a classe trabalhadora, a triste condição do catador de lixo, que puxa sua carroça em meio aos carros e ao assassinato massivo dos jovens traficantes, não é resultado de um senso comum maligno, mas de um senso comum regido pela ideologia espontânea do capitalismo, que desqualifica completamente a condição humana daqueles que não atingiram o padrão civilizatório segundo os moldes da modernidade ocidental. Fecha aspas. Ou seja, segundo as imagens moldadas pelo próprio capitalismo. Mas para manter-se tolerável e digerível, para além da sustentação da razão vulgar, a razão ardilosa necessita ocultar aquilo que realmente produz violência totalitária. O aterrorizador, portanto, ao retomar a questão das políticas criminais alternativas e políticas criminais convencionais no Brasil atual, é notar como, em paralelo às experiências de governos de esquerda que colocaram em marcha importantes políticas públicas para a redução das desigualdades, ocorre um processo de adesão de importantes atores à razão ardilosa. Talvez essa adesão estivesse meramente encoberta e, nesse momento, seja exposta. Os discursos de justificação do injustificável não se restrigem, pois, aos intelectuais de direita, mas atingem aqueles atores de esquerda que, em nome da governabilidade, assumem a defesa da ordem contra os direitos humanos. Desde o meu ponto de vista, é um fenômeno muito mais preocupante do que aquele denominado por Malu Karan como esquerda punitiva. A característica fundamental da esquerda punitiva é a reivindicação da criminalização das violências reais e efetivas contra os direitos humanos de determinados grupos vulneráveis. Todos nós conhecemos o trabalho da Malu. A questão que se discute nesse plano é acerca da eficácia ou da ineficácia da criminalização como defesa de direitos ou de visibilização das violências sofridas por um determinado grupo político ou socioeconômico. A contraposição é, no máximo, em relação a uma interpretação ingênua ou equivocada da esquerda punitiva acerca do funcionamento do sistema punitivo. Mas é inegável o comprometimento de grande parte desses atores sociais com os movimentos humanos e com a emancipação social. O fenômeno em análise, que eu estou chamando de esquerda gerencialista, porém, é diverso e muito mais perverso. Não se trata de uma esquerda punitiva dedicada à tutela dos direitos humanos que, por erro ou ingenuidade, reivindica o uso do sistema penal. Trata-se de uma esquerda gerencialista que conhece o campo de atuação, tem presente a seletividade e genocida do sistema e, aderindo à razão do Estado, abdica da defesa dos direitos humanos em prol da tutela da ordem. No debate sobre as relações entre criminologia e segurança pública, entre o criminólogo e o gestor, novamente me utilizo do Marcelo Maior e da Mariana Garcia, Verinha, são precisos os ensinamentos de Garcia e Maior ao apontar a distinção e o conflito entre os objetos dessas disciplinas. O objeto da criminologia e da segurança pública, aspas, são distintos e, na maior parte do tempo, conflitantes. Se o gestor, se ao gestor ou ao teórico da segurança pública, cabe imaginar meios de reduzir ruídos sociais em nome da busca por uma sociedade ordeira ao criminólogo que se posiciona a partir da tese forte de que a violência estrutural é mais importante saber criticar, no sentido de distinguir as ações sociais potencialmente emancipatórias, mesmo que tais possam carregar um alto grau de violência, ou seja, mesmo que tais ações sejam consideradas, desde o ponto de vista dos defensores da ordem como criminosas. Fecho aspas. Se ao criminólogo crítico cabe a tarefa de reconhecer a conflitividade social, compreender as suas raízes e reconhecer a sua importância, a importância do conflito, como um mecanismo de emancipação da própria sociedade ao criminólogo ortodoxo, integrante da administração ou comprometidos com os saberes que ordenam a segurança pública, são esperadas ações eficazes, inclusive violentas, para redução ou até mesmo supressão do conflito. Não preciso lembrar o processo de criminalização dos movimentos sociais que aconteceu nas jornadas de junho. Trata-se de uma incompatibilidade de raiz entre a criminologia crítica e os saberes da segurança pública. Penso, inclusive, que esta seja uma importante chave de compreensão para entender a necessidade de determinados atores acadêmicos e políticos de afirmar a superação no campo da teoria da criminologia crítica e a ingenuidade no campo das políticas criminais do abolicionismo. Aqui eu refiro especificamente aos membros dessa plateia qualificadíssima que estiveram em um debate na FDFV, da BD Const, na relação, num discurso bastante incisivo que se teve sobre a superação da criminologia crítica e do abolicionismo. Na realidade, esses discursos de desqualificação da criminologia crítica e, sobretudo, do abolicionismo, decorrem diretamente da adesão dos seus prolatores à lógica gerencialista, aos pressupostos da governança. Na percepção de Vera Batista, esses sociólogos colaboracionistas dedicam-se, na atualidade, à simples governamentalização do Estado penal. E é lamentável que, na esfera acadêmica, com a esquerda no poder, esta conversão ao colaboracionismo ocorra por constrangedoras migalhas, cargos burocráticos no terceiro escalão do governo, bolsas de financiamento para as pesquisas quantitativas, diárias para a composição de conselhos consultivos. Na área das ciências criminais, a adesão à ardilosa racionalidade gerencial explica muito a tentativa constante e obstinada de substituição das pesquisas criminológicas qualitativas pelas análises de risco quantitativas no campo da segurança pública. E, quando não é adesão explícita à lógica da governabilidade, aspas, encontramos na esquerda uma ingenuidade maior, a saber, a crença de que práticas de governo são um conjunto neutro de técnicas e técnicos que podem funcionar bem quando dirigidos de forma adequada. Esta é uma citação do Safatle. Esquecem, como percebeu Safatle, que no interior das práticas punitivas, a potência do sistema é sempre violação e não tutela dos direitos fundamentais. Terceiro ponto, os direitos humanos na esfera do inegociável. Nominar a violência, assumir a crítica. Eliane Brum, ao analisar o imaginário sobre a Amazônia, de que a ditadura civil-militar enraizou em nossa cultura, afirma a permanência de uma lógica forjada no regime de exceção. Segundo a colunista, vários entulhos autoritários corroem os nossos dias, como, por exemplo, o uso dos autos de resistência da polícia para justificar a execução dos suspeitos ou desafetos. A criminologia crítica brasileira já havia nominado as permanências autoritárias das práticas punitivas e no pensamento social, por todos os estudos de Vera Batista. Eliane Brum chama atenção, porém, para o fato de que, no atual estado de coisas, não se decodifica essa violência como violência, e o autoritarismo como autoritarismo, concluindo corretamente que perigoso é aquilo que não detectamos como perigoso, aquilo que se naturaliza como inevitável. Exatamente por isso, a autora reivindica a necessidade de jogar luz sobre o passado e compreender estas permanências. Sobretudo, nominar essas práticas violentas, de exceção, que não cessaram na redemocratização formal. Nominar a ditadura que não disse o nome é a condição de possibilidade para superar a potência violência que permanece viva, transversal aos regimes políticos. Mas atrelado à necessidade de nominar a violência e os atores que justificam o injustificável em nome da segurança, e este não é um mero jogo de palavras com efeitos retóricos, pois basta pensar na situação prisional brasileira e nos discursos que suavizam sua potência genocida, é fundamental afirmar o discurso crítico como crítico, na linha do inspirador trabalho de Safatle, intitulado A Esquerda Que Não Teme Dizer Seu Nome, apropriado como título desse ensaio. Argumenta Safatle que a política, podemos chamar política criminal, não pode simplesmente ser vista como a esfera da decisão sobre o possível. O possível já nos foi dado. Aspas, não é simplesmente a arte da negociação, do consenso, mas a afirmação taxativa daquilo que não estamos dispostos a colocar na balança. O que falta à esquerda hoje é mostrar que, aquilo que, segundo o seu ponto de vista, é inegociável. Fecho aspas. O argumento de Safatle vai ao ponto central do problema. O que é inegociável para a esquerda? O que é inegociável para a criminologia crítica? É inegável que os fenômenos do extermínio e do encarceramento em massa da juventude negra são urgências que não podem deixar de ser enfrentadas. E enfrentadas em todos os níveis dos poderes públicos. Por isso, a polícia é responsável pelo assassinato em forma de autoresistência, o Ministério Público é responsável por não processar os suspeitos e o Judiciário por arquivar os inquéritos. Se o Legislativo é responsável pelo aumento do punitivismo, são os atores da polícia, do Ministério Público e do Judiciário que efetivam essa política no cotidiano. No alargamento dos critérios para realizar prisões em flagrantes, na ausência de parâmetros razoáveis para pedir conversão em preventiva, na falta da fundamentação para decretar as prisões provisórias. Nas duas pontas do sistema de justiça criminal, é a juventude negra o grupo que sofre com a seletividade genocida do sistema punitivo brasileiro. E é esse dado concreto de realidade que não apenas permite seguirmos afirmando, como requer que a crítica seja contundente, sem meias palavras, sem os pudores típicos dos agentes políticos que justificam o injustificável. Talvez, nas margens do rio Otaua, tenhamos alcançado um nível civilizatório em que a violência radical deflagrada pelas agências punitivas seja lembrada apenas como um pesadelo que atormentou um passado muito distante. Talvez, em um Estado em que os direitos humanos sejam efetivos, formal e materialmente, possamos abdicar da crítica. Mas tenho sérias dúvidas, mas talvez seja possível. Mas, nas margens do arroio dilúvio, a realidade parece ser outra, e outra muito urgente. Encaminhando para o fim, acho que vou conseguir cumprir meu tempo. Várias biografias e muitos trabalhos acadêmicos, sobretudo aqueles que concentram as investigações na produção teórica da juventude, apontam a análise de Marx sobre a criminalização do furto de lenha como um momento central de sensibilização com a fragilidade dos camponeses perante o poder dos proprietários de terra e os agentes da lei. O texto do jovem Marx, publicado em 1842, ainda é marcado pela filosofia hegeliana, e está muito longe da adesão ao comunismo. Marx é assombrado pela crueldade de uma lei egoísta que exclui da massa despossuída o mais elementar direito, que é o de colher madeira caída no chão, e que privilegia aqueles que utilizam o Estado como um instrumento de uso próprio. É surpreendente ver Marx utilizando um argumento de direito tradicional, próprio da escola histórica do direito, frequentemente afirmado para defender os privilégios da nobreza, para defender os campesinos, numa espécie de proto-uso alternativo do direito. Mas nesta lição encontramos uma espécie de diretriz, uma espécie de a priori ético-metodológico que deve guiar o criminólogo crítico. Pensar e agir em defesa dos vencidos da história. Problematizar os discursos de legitimação da pena e as formas históricas de surgimento e edificação do carcerário, por exemplo, significa, antes de tudo, estabelecer um vínculo de preocupação com aqueles que foram verdadeiramente vencidos na trama socioeconômica da modernidade. As pessoas sacrificadas pelos processos de criminalização e pelo submetimento à experiência da condição carcerária. Nesse ponto, uma das teses centrais do pensamento benjaminiano ganha enorme potencialidade. Excluída das relações sociais, em decorrente das variáveis econômicas, a ralé, Gessé de Souza, ou aquilo que Meló se chama de canalha, tem sido consumida pela máquina burocrática punitiva, definindo uma espécie de tipo ideal de vidas matáveis. E é no olhar proposto pela teoria e pela criminologia crítica que esta massa de miseráveis, sem nome e sem importância, passa a ter significado. Se no campo das ciências criminais, a teoria oficial e as práticas gerencialistas narram, repetem e seguem afirmando o cortejo dos viteriosos, do passado rudimentar da criminologia positivista ao presente sofisticado da neurocriminologia, ou seja, sustentam o discurso dos grandes criminólogos e dos grandes penalistas que forneceram as condições e possibilidade para a transformação dos marginalizados sociais em objetos de intervenção do laboratório criminológico, a crítica inverte o fluxo da historiografia oficial. Ao contar a história dos vencidos, a crítica não apenas denuncia a ideologia dos opressores, mas resgata a potência devida desta canalha, transformando esses derrotados massacrados pelo sistema punitivo em sujeitos da história. Conforme Seligman Silva, é no compromisso com os excluídos da história que Benjamin propõe uma nova ética da memória. No campo das ciências criminais, os excluídos da história que precisam ser resgatados são exatamente aqueles submetidos à radicalidade da violência oficial. As vítimas do genocídio em marcha que se sustenta nas engrenagens da burocracia punitiva, sobretudo na periferia do capitalismo financeiro, nas lições de Zaffaroni e Batista. Vítimas que podem ser representadas pela juventude negra brasileira. vítima preferencial dos assassinatos em nome da lei encobertos pela polícia nos autos de resistência, vítima exemplar do encarceramento seletivo realizado pelo Poder Judiciário no dia a dia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.